Música Bate a Papo de hoje recebe Clarice Schwarzman, a churrasqueira. Ela fez curadoria, pesquisa e participou intensamente desse livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo. Junto com o jornalista Ricardo Bueno, com a fotógrafa Karen Mandelli percorreram o Rio Grande do Sul atrás do que é a tradição nossa, da nossa melhor culinária, o churrasco. Passaram pela fronteira, campanha, região das missões, litoral, serra, zona sul do estado, atrás da boa história dos churrascos que congrega a todos nós a cada final de semana ou a cada evento que os Gaúchos se reúnem. Vamos falar sobre o livro e outros assuntos no Bate-Papo que está entrando no ar aqui no Bate-V, mais uma vez, direto da Casa Bonita. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Clarice Schwarzman, todo mundo conhece de diferentes funções. Há alguns anos, ela virou a churrasqueira. E aí é o seguinte, né? Globo... Bom, tu fez tudo, né? Globo... Tu fez tudo, mas tu tá guriado. Impressionante. Tudo ótimo, graças a Deus. Tu imaginou um dia que aquele negócio de fazer churrasco para as amigas em primeiro lugar, pequenos convescotes, ia virar a tua profissão, Clarice? Jamais imaginei, mas nunca passou pelo meu sonho. Mas sempre teve presente, assim, muito vivo, algo atávico que sempre me acompanhou. Então, natural que num momento da minha vida onde eu precisava e quis realmente entrar em algo que dissesse muito sobre como eu queria conversar com o mundo, de uma forma autêntica, do meu jeito, viesse essa forma de fazer as coisas. Qual foi o teu primeiro churrasco feito por ti? Tu tem essa lembrança ainda assim? Quando é que tu teve uma necessidade? Bom, eu vou lá, eu encaro. Olha, não lembro. Eu lembro, assim, de estar sempre em volta. Sempre em volta, futucando, perguntando para o meu pai, me metendo no churrasco de todos, da família, dos tios. Porque é uma cultura muito passada de pai para filho. É uma tradição, realmente, do Rio Grande do Sul. Eu ficava ali, curiosa, sempre atenta, sempre querendo servir, também querendo entender. Eu saí para comprar carne com o meu pai, ficava de manhã preparando. Às vezes eu dormia até mais tarde, ele ia me acordar já com um pedaço na boca. Filha, está na hora de acordar, o churrasco está pronto. Então, esse prazer, essa memória muito afetiva e de muito amor, né, que ela estava me contando do teu pai, do teu sogro, hábitos que a gente tem e que vai acompanhando. E, às vezes, as pessoas querem, em momento de vida, querem, precisam e sentem a necessidade de se reinventar. Foi o meu caso. Mais do que isso, algo que dissesse respeito à minha verdade, tem coisas que estão muito na cara das pessoas e as pessoas não se dão conta. E isso que é bacana, né? Quando é que você te deu conta disso? Eu me dei conta há cinco anos atrás, quando eu estava... Tinha saído do Teatro São Pedro, né? Depois de quase dez anos com a Eva Sofer, no projeto multipalco, fui empreender na área cultural e na área de captação de recursos para projetos, inclusive na área de eventos, e eu não estava mais me realizando naquela profissão. Então, eu passei por um momento de crise, de muitas perguntas, de vários questionamentos. Foi um momento muito difícil. Mas, no momento de serenidade, eu digo, gente, eu adoro fazer isso. Por que eu não ensino? E aí veio dessa forma. Primeiro, para mulheres. Para mulheres. Primeiro foi o grupo fechado. Era o negócio... Eram as amigas? Como é que foi? Eu acho que uma outra coisa, outro assunto interessante sobre... Quando a gente descobre algo que a gente quer fazer, a gente não tem nada a perder. Então, foi uma ideia. Eu quero ensinar as mulheres a fazer churrasco. Certo. E essa... Se fosse em outro momento, eu ia dizer, ah, depois, semana que vem, eu vou dar uma olhada nesse projeto, daqui a pouco eu vou pensar como fazer. Mas, naquele momento, ao ter a ideia, eu já botei no papel. Eu quero fazer assim, eu comecei a estudar. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é ensinar. Então, eu comecei a estudar, pesquisar, entender. Porque, até ali, você era empírica. Era o que você aprendeu do seu pai, você não tinha estudado a coisa. Não. Você sabia a sato, sabia a diferença dos cortes. Com os amigos, colegas de trabalho, né? Certo. Fazer um fogo. E era o churrasco, era a assadora da família, assadora dos amigos. Certo. Então, era muito empírico. Então, eu resolvi transformar isso em uma profissão. Eu fui estudar, fui me aprimorar, fui entender melhor o processo, fui olhar para esse universo, que o churrasco vem junto a um mercado incrível. Eu estou numa ponta da cadeia produtiva, que é o prato, né? Só que atrás... A última ponta, mas a origem disso, a qualidade do produto que eu quero oferecer, como é que é isso? Mas a gente foi conhecer... Então, tem um mundo pela frente. Antes da gente falar especificamente, mas a gente foi conhecer pasto, gado, fazenda, frigorífico. Lá atrás, já foi te interessando e foi pesquisando tudo isso, indo a campo. Quando isso se tornou uma profissão, eu comecei a investigar todas as pontas. Olhei para a cadeia produtiva, dessa ponta. Obviamente que a gente está falando... O churrasco diz respeito à carne muito, mas tem outros insumos que são usados, os legumes, verduras. Mas vamos falar da carne. A carne, porque a gente está num estado que tem uma pecuária, uma economia da pecuária muito forte. E nós temos a sorte de ter um bioma pampa aqui no Rio Grande do Sul, onde a qualidade do animal e o manejo tem uma diferença muito grande para o resto do Brasil, apesar que eu estive recentemente no Mato Grosso do Sul e também fiquei encantada com o que eles estão fazendo lá. Que é gauchada faz lá. Mas tem... Já tem outros criadores, mas é um pouco da cultura... Tem paulistas, tem os próprios, mas é uma cultura que veio daqui. Sim, nós exportamos isso. Tanto que a evolução genética lá, tem o Nelore, que é um gado zebuíno que resiste a altas temperaturas, a seca, a variações que a gente não tem aqui, tão fortes. É um gado forte, mas ele não tem uma carne tão macia, tão suculenta e tão marmorizada. Então, a gente exporta para lá a genética. Então, mistura com Devon, mistura com Angus, mistura com Herford, as raças britânicas que trazem. Mas tudo isso foi entender no decorrer e foi muito legal. Muito legal porque você começa a olhar e eu sempre digo que um bom assador não salva uma carne ruim, mas um mau assador estraga uma carne boa. Então, a gente tem que saber usar o que a gente tem, o produto que a gente tem. E hoje em dia, no mercado como um todo, não só no Rio Grande do Sul, mas no Sudeste, no Centro-Oeste, mais de São Paulo para baixo, tem uma oferta de qualidade de carne muito grande. Você está falando basicamente o seguinte, gado criado a campo, o que a gente chama hoje de carne verde, e gado criado confinado dá uma diferença na carne. Dá. Mas hoje em dia, eles já fazem uma parte que é a campo, e depois eles fazem um acabamento da gordura, com uma alimentação de cereais selecionados. Então, a gente tem aqui perto, por exemplo, que nesse livro a gente foi visitar, eu conheci uma fazenda que ela é especialista em produção de gado de corte de altíssima qualidade, que sai daqui e vai direto para São Paulo, para os melhores restaurantes que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria. Não se precisa mais buscar carne na Argentina, no Uruguai, onde se dizia que a carne era muito melhor. Nós estamos produzindo boas carnes aqui. É, assim, o que acontece? Eu sempre, e esse livro, ele tem o subjetivo, da gente olhar o que a gente tem de uma forma se dando conta da riqueza, da qualidade das coisas que a gente tem. Esse livro, ele traz as diferentes técnicas, ele traz os personagens, ele traz histórias, traz essa miscigenação cultural. E sobre a carne, a mesma coisa. Por que o Rio Grande do Sul não tem um selo de carne de qualidade? É um processo que já houveram algumas tentativas disso acontecer, mas a gente tem uma pampa aqui que reproduz a mesma geografia. Tem como fazer a nominação de origem, nesse caso. E tem no Uruguai e na Argentina. Nós temos uma mesma qualidade de carne. Obviamente que lá, o que aconteceu? Eles tiveram, como eles têm essa política do marketing da carne, que o Rio Grande do Sul não tem, infelizmente. O Brasil não tem. O Brasil não tem, exatamente. Então, eles conseguiram criar um processo, um sistema muito mais, talvez, muito mais unido, muito mais... o Uruguai exporta para diversos países do mundo e a Argentina também. E tu sabe que... Só que nós temos aqui no Sul algo que é... E tu sabe que quando a gente leva a carne brasileira para fora, e eu já acompanhei churrascos feitos na Embaixada do Brasil, fora daqui, em eventos de grande porte de alimentação, é uma correria, vai todo mundo, todo mundo se atareia. E aí, uma das explicações que nós, gaúchos, temos de dar é estamos próximos da Argentina e do Uruguai, para as pessoas... Porque o Brasil, para eles, é um continente e é mesmo, então a gente tem que explicar, olha, a gente está perto do Brasil e do Uruguai até para ajudar na identificação. Até o nosso discurso, ele é nos menosprezando, não assumindo essa grandeza que o Rio Grande do Sul tem e o Brasil como um todo na pecuária. É, a nossa carne hoje é uma carne de exportação. E a carne é uma carne de exportação. Somos os maiores exportadores do mundo. marmorizada, suculenta, tem origem, tem procedência, tem rastreamento, tem manejo. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul um dos maiores frigoríficos da América Latina, que é o Silva aqui perto, que é um dos patrocinadores. Eu fui conhecer o lugar, tem que ver o que é o capricho dos caras, como eles fazem a terminação. Então, e por que que a gente não cuida? Então, esse livro, ele tem principalmente essa alma. A gente conseguiu passar nesse conteúdo algumas experiências que existem no Rio Grande do Sul, mas principalmente as diferentes técnicas que não existe certo e errado. Existe... Ah, não? Não, não existe certo e errado. Então, dizer, afirmar que ou no Rio Grande do Sul ou é no espeto o churrasco ou não é um churrasco gaúcho, eu quis quebrar essa, destruir completamente essa informação. Inclusive, é o seguinte, para ser mais radical ainda, tem gente que diz o seguinte, olha, espeto de ferro ou espeto de alumínio, não, tem que ser espeto de pau. Aquela coisa assim, tem que cavar lá no chão e fazer uma carne raiz lá. Existe isso, existe isso, mas não tem nada, mas não é certo e errado. É diferente. É parte da nossa história, mas ela não é a única forma de... Só cuida da criança, é, só cuida da criança. Ela faz parte da nossa história e é muito forte, é uma coisa meio, é um mito, né, do gaúcho, é a foto mais emblemática, o gaúcho tomando um chimarrão fazendo uma carne no espeto, no fogo de chão, um espeto de pau. Mas a gente tem uma influência enorme das fronteiras, né, do Uruguai e da Argentina, dos espanhóis, dos jesuítas, né, que trouxeram o gado para o Rio Grande do Sul, dos italianos, que tem uma influência enorme sobre essa cultura das churrascarias, do espeto giratório. Vide o que acontece quando o gaúcho exporta essa cultura da churrascaria, do churrasco. Quem são os grandes assadores que vão, estão no mundo hoje? São aqui, das colônias italianas. Então, nós somos uma união de várias culturas que vieram, né, que aportaram aqui no Rio Grande do Sul, com saberes diferentes, com gostos diferentes e que absorveram essa cultura do gaúcho, né, do fogo, do churrasco, do assado, incorporaram riquezas que hoje a gente compartilha sem se dar conta. Vamos entrar no livro, então, a gente já está vendo aí imagens do livro ao longo desse programa, mas diz o seguinte, como é que tu juntou com a Karen Mandelli que fez as fotografias e com o Ricardo Bueno, texto e edição desse livro? Porque tu já era a churrasqueira, como é que foi o Encontro dos Três? Foi uma história que eu digo que eu estava no lugar certo na hora certa, porque eu já estava mais ou menos uns dois anos com o Projeto da Churrasqueira, já tinha conseguido de alguma forma construir, né, um caminho que não foi fácil, que não é fácil, continua não sendo, dentro de um universo, né, que a mulher exerce um outro tipo de papel, né, nesse contexto, mas o Ricardo, que é o jornalista, só um parênteses. Foi um grito de libertação da mulherada? Completamente. Foi, né? É. Foi, né? Assim, é, continua sendo, mas foi incrível. Porque é o seguinte, o que tinha de mulher que assava churrasco, mas não falava, isso é impressionante, eu conheço várias, assim, pessoas que, as mulheres, assavam, mas quando tu surgiu com essa história da churrasqueira, houve aquele assim, eu também faço churrasco, lá em casa quem faz churrasco sou eu. É, o bacana foi isso, porque muitas mulheres já faziam, só que elas saíram do armário, eu assumiram, pô, eu sou churrasqueira, eu gosto de fazer, esse lugar, fazem muito bem, então, tem as que, né, que queriam aprender, então, muitas aprenderam, mais de 1.500 mulheres passaram pelos cursos, pelos meus cursos. mais de 1.500 mulheres. E, assim, casadas, solteiras, separadas, viúvas, aposentadas, de 10, mas pessoas que gostam de reunir pessoas, que gostam de reunir pessoas. Porque é isso, né, o churrasco é essa congregação. É uma união, é uma gastronomia única, não existe no mundo. Voltando ao Ricardo Buenno, que eu tinha... É, então, o Ricardo foi me entrevistar, foi pegar meu perfil para um livro sobre churrasco, que ele estava começando a fazer, e era sobre perfis de alguns assadores, ele soube da minha história, e, quando a gente sentou para conversar sobre isso, eu já estava viajando pelo Brasil e pelo Rio Grande do Sul para dar aula, para participar de alguns eventos, festivais. O Ricardo me começou a me contar e disse, ah, Ricardo, vamos... Hoje em dia, esse assunto é muito mais profundo, a gente está perdendo o bonde da história. O churrasco está bombando lá em cima, Rio, São Paulo, o Centro-Oeste, com a pecuária. Nós estamos perdendo o bonde da história, a gente precisa olhar para a nossa cultura de uma outra forma, para esse assunto. Eu entendo que a gente tem que visitar, olhar para as diferentes regiões do Rio Grande do Sul, mostrar as diferentes técnicas, as influências culturais, porque existe essa miscigenação, e mostrar que o Rio Grande do Sul é um lugar único. E por que nós somos reconhecidos pelo churrasco, por ser o estado do churrasco? Você sabe me dizer, ah, porque tem os tropeiros, tem um monte de coisa que aconteceu. e essas diferentes técnicas... Aí entrou o lado historiadora. Aí entrou o meu lado cultural, que eu tenho a minha história, da comunicação e da cultura, porque eu sou assadora, mas esse patrimônio da minha vivência nessa área da cultura e da comunicação me impulsiona a olhar sobre vários aspectos dessa cultura gastronômica do churrasco. Então, eu propus para o Ricardo, ele voltou para o produtor, que é quatro projetos, o do Flávio Henninger, que estava a cargo de desenvolver esse projeto para ler Ronei e captar recursos, etc. E eles me retornaram, dizendo, vamos dar essa volta, dar esse salto no livro, olhando dentro dessa. Então, eu comecei a me envolver como curadora também. O Ricardo tem um texto incrível, um baita jornalista e escritor também, conseguiu absorver e transformar toda essa vivência que a gente teve em palavras, em textos muito ricos, muito emotivos, com muita alma. E a Karen Mandelli, que é uma fotógrafa também com um olhar, com uma sensibilidade incrível, veio fazer parte da equipe. Então, a gente pegava a estrada, nós três, circulando pelo Rio Grande do Sul, olhando para isso, a Karen, ela tem uma... Ela chegava muito perto do fogo, muitas vezes, então ela usava uma burca para proteger o rosto. Tem fotos aí. Tem fotos, né? Tem fotos. a gente conheceu desde dono de fazendas, peões, assadores, fazendas, a gente foi visitar, a gente pôde vivenciar o Rio Grande do Sul. Eu vou dizer que a gente aqui conseguiu mostrar apenas um pouquinho do que é, do que tem de riqueza, nós queremos fazer uma outra lição, avançando um pouquinho mais em insumos que são usados. Vem aí os gaúchos e o churrasco, dois, então já... Dois, é o mundo, é o mundo. Então, assim, tem um caminho sobre esse assunto que eu acho que começa, né? A gente começa a se olhar, a se cuidar, a proteger o que é nosso também, a valorizar, e isso é fundamental. A chegada do gado veio com os jesuítas, mas aí tem um churrasco indígena. Como é que foi essa pesquisa aí? A gente chegou aí, é uma história meio... Dentro dessa pesquisa, a gente foi a São Miguel das Missões, porque lá teve as missões jesuíticas, a gente... Tudo começou... Toda essa cultura da pecuária começou por lá, quando o Brasil estava se formando ainda, dessa fronteira, o Rio Grande do Sul não era nada nessa época, era até... Não tinha nem envolvimento com o Tratado de Tordesilhas, tem toda uma história que a gente foi e houve uma formação, uma troca de território, inclusive, com os espanhóis, entre portugueses e espanhóis. Então, o Rio Grande do Sul... E a gente foi para São Miguel das Missões, eu fiz contato com o secretário de turismo de São Miguel das Missões e disse, olha, nós estamos indo para aí, porque a gente quer fazer um formato de churrasco que é muito típico, que é o churrasco da vala. E nós fomos para lá, peguei a estrada, não é um lugar perto, chegamos lá e o secretário estava viajando, delegou para um assador, o assador fez uma valinha desse tamanho, gente, isso aqui não dá nem para fazer um gato, imagina um furrado. Aí o secretário disse, não, vamos resolver. Aí chamou uma retroescavadeira. Aí chegou a retroescavadeira, a gente num campo lá perto da... Das versões jesuíticas. Das missões lá, daquele monumento histórico. E veio a retroescavadeira e fez um... Aí fez uma cova, que eu acho que cabia um elefante ali, não dava nem para uma coisa, nem para outra. Vamos lá. Então, assim, são pequenas... É só para a gente se dar conta que mesmo os lugares que têm essa cultura forte, dessa gastronomia... Se perdeu isso. Se perdeu, não se dão conta. Então, a gente não pôde usar o capítulo das missões, para ter uma ideia. Ficou para o dois. Ficou para o dois esse. Ficou para o dois. Mas vão ter que voltar lá e fazer. Porque, assim, a gente procurou buscar de uma forma mais... E a gente conseguiu mais genuína, mais autêntica. E lugares como as missões, que têm uma riqueza muito forte sobre a origem dessa gastronomia. A origem dessa gastronomia. a gente não conseguiu colher as informações que a gente precisava. Então, o Rio Grande do Sul, novamente, precisa cuidar do que é seu, precisa aprender que existem riquezas que o turista, e mesmo o não turista, que quer conhecer o seu estado, ele precisa estar preparado para isso, enriquecer as experiências, porque é história, é memória afetiva, é riqueza. Clarissa, o churrasco das missões é diferente do churrasco da fronteira, é diferente do churrasco da serra, é diferente do churrasco da campanha, é diferente do churrasco de Porto Alegre, é diferente? É completamente diferente. É muito diferente. Não é simplesmente aquele negócio do que pega um pedaço de carne, pega uma costela lá, salga a costela e toca no fogo. Tem diferença no ritual. Tem diferença. o ritual, os cortes, por exemplo, se você vai na serra, a gente tem muito a influência dos italianos, que a gente mostra aqui no capítulo do Menarosto, que é uma forma de assar dos italianos que trouxeram para cá um jeito de assar que é do espeto giratório, que isso gerou uma outra... Que história é essa que esse espeto giratório é do Da Vinci? O Da Vinci ele fez. O que o Da Vinci não fez? O seu Leonardo Da Vinci, que história é essa? É incrível, porque a gente vai buscar a origem dentro dessa história do espeto giratório que nós... Que o gaúcho é também uma referência em churrasco de espeto giratório. Sim. Tem fábricas aqui. Isso surgiu com o rabisco, com o desenho do Leonardo Da Vinci. e os italianos trouxeram para cá os imigrantes. Tem no livro uma foto que eles guardam ainda em Travessão Carvalho, que é uma rodana de madeira, onde tem espetos fios de ferro em forma de cone e onde eles espetavam tudo o que caminhava quando eles chegaram aqui. Era tatu, era passarinho, era codorna. Hoje eles fazem um churrasco de espeto giratório altamente autêntico ainda, original, da imigração, temperado com diversas ervas frescas que eles deixam de um dia para o outro. E aí a codorna, coelho, porco e frango. Isso fica marinando por um tempo. E o mais interessante é que quando eles fazem o churrasco, que eles fizeram o churrasco, eles temperam a costela com esse tempero. Então a costela é temperada, ela não é salgada. O italiano tem muito também daquele sal temperado que eles usam. Exato, exato. Então tem essa... E que a gente usa, tem pessoas que gostam de usar. Esse olhar sobre as influências dos acompanhamentos, os picles, a salada de batata, a polenta, o frango. E é aquela massa que tem lá as fotos no livro que a gente está vendo, a gente tem um vídeo aí. É um grande acompanhamento do churrasco na serra. A massa temperada pela nona, que tem... A gente acompanhou lá, eu até te mandei um vídeo, ela faz um saquinho com diversos temperos, fica ali cozinhando junto com tomate, com cebola, com alho. Essa riqueza a gente tem aqui do lado. Então, assim, a gente tem essa influência muito grande dessa região da fronteira, onde a cultura da parrija... A gente já vai para a fronteira, a gente já vai para a fronteira. Deixa eu só fechar italianos. Porque aí tem um outro capítulo no livro que é o seguinte, mostrando, e tu já falou um pouco disso, por exemplo, um italiano que tem uma contribuição para as nossas churrascarias, Antônio Aita, está no livro. Aita. Até hoje temos a Santo Antônio, ele é o criador da Santo Antônio, ele é o primeiro que diz o seguinte, vamos vender churrasco em uma casa, uma churrascaria, é isso? É italiano também é isso? É, não, exatamente. O que os italianos contribuíram é incrível, porque eles têm uma alma muito empreendedora, são muito bons negociantes, então transformaram isso também num movimento. E também é deles a criação do Espeto Corrido? É dos italianos. É também, né? O Menarosto comprova isso, porque é uma cultura que eles continuam, inclusive para o lançamento que vai ser agora dia 30 de novembro no Galpão Criolo para a imprensa e convidados, a gente conseguiu trazer para cá a dona Inês e o seu Benê, que são velhinhos já, mas que eles perpetuam esse modo de fazer, esse saber. E eles estão com dificuldade de passar adiante esse conhecimento, porque ninguém quer assumir, porque assumir o Menarosto é assim, eles começam a trabalhar quatro dias antes para preparar. e não é uma coisa da hora ali, não tem como fazer. Então as novas gerações também precisam se voltar para isso para não se perder. Essa riqueza. Então eles vêm para esse lançamento e é muito emocionante. Já a dona Inês, ela trabalha já mancando um pouquinho, sabe? Mas para não se perder a cultura mesmo, eles estão lá ainda. Eles estão lá ainda. Bacana demais. Tá. Serra, tem mais alguma coisa? Só para a gente fechar esse capítulo. Não, acho que Serra é isso. Serra é isso. Então eles são responsáveis. A charcutaria, que também é um outro momento que a gente também quer abordar no próximo livro, a charcutaria, que tem uma influência muito grande dos alemães e dos italianos, de outras etnias que vieram para cá, mas principalmente dessas etnias. E a charcutaria também é uma riqueza maravilhosa. e que a serra tem isso presente. Tá. Então vamos lá. Só para fechar esse capítulo. O que tem diferente na serra? A gente tem o tempero diferente. Em alguns casos usam o sal, mas é um sal temperado por eles. Temos esses... Corte mais o porco, o frango. O javali, muitas vezes, está presente hoje. Cortes completamente diferentes. Por exemplo, da que a gente vai para... E deve a eles. a primeira churrascaria, no caso, em Porto Alegre, em Santo Antônio. O empreendedorismo, essa cultura do churrasco como negócio. E o negócio, o mundo afora, que é o espeto corrido, o mundialmente famoso espeto corrido hoje, porque virou uma febre, onde a gente sai, no mundo afora, você tem lá uma churrascaria e eles apresentam o Brazilian BBQ com uma característica diferente, que é essa característica da fartura, da situação de mais de um tipo de carne. Não é aquela coisa assim do vou comer tal carne, não, tal corte, não. Exato. Eles apresentam esse desenho maior. Estou conversando com a Clarice Schwartzman, os gaúchos de churrasco, uma jornada ao redor do fogo. A gente vai a um rápido intervalo comercial e volta falando a respeito do churrasco na fronteira e em outras regiões, mais sobre o livro, mais sobre a boa culinária do Rio Grande do Sul. Em instantes, aqui no BATV e você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no nosso canal do YouTube, tá certo? A gente espera você lá no nosso canal do YouTube também permanentemente. Estamos falando sempre aqui da Casa Bonita da Marlene Wolff. um rápido intervalo, a gente já volta. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. O programa ricardoorlandini.net agora está aqui no BATV. Economia, negócios, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio com inéditos nas segundas às 20h e nas quartas às 23h. BATV, teu canal, teu jeito. comigo no bate-papo Clarice Schwartzman, que junto com o Ricardo Bueno, textos e edição e a Karen Mandelli é autora do livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo lançado nesta sexta-feira aqui em Porto Alegre e que agora como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Como é que fazem para pegar? Porque tem Lei Rouanet, tem toda uma história. Então, esse livro, ele tem pela Lei Rouanet início, meio e fim. Nós conseguimos, nós não captamos todo o valor necessário para imprimir muitos volumes. Então, ele tem uma venda a partir dessa edição pela Lei Rouanet no Galpão Crioulo mesmo e a gente vai lançar no dia 5 de... Galpão Crioulo no Parque da Harmonia, onde foi lançado na sexta-feira o livro? Exatamente, a gente fez o lançamento e tem uma exposição lá. A gente está levando uma parte dessa exposição também para o Churras que vai acontecer agora dia 8 de dezembro em Gramado. Explique o que é o Churras porque tu foi convidada para ser a churrasqueira, mas tu te envolve, não adianta, né? Eu fui convidada para ser embaixadora. Eles nunca me deixam passar lá. Ah, é? É a embaixadora. Muito chique, embaixadora. Não é nem embaixatriz, é embaixadora. Embaixadora. Embaixatriz, embaixadora. Então, eu me digo o seguinte, cara embaixadora, o que é o Churras? Porque as pessoas não têm ideia do que acontece em Gramado. É, o Churras, ele é o maior evento de churrasco hoje no Rio Grande do Sul com essa pegada do entretenimento como um todo, né? Então, as pessoas, elas compram o ingresso e elas têm direito a passar o dia lá comendo e bebendo à vontade, onde elas têm acesso a diferentes... Se vá beber, não dirija, então já se prepare. tem transporte. É, se prepare, porque tem toda uma infraestrutura bem legal. Totalmente, né? Isso resolvido, tem transporte para levar, para buscar, sem problema nenhum. Mas, onde quem participar tem acesso a diferentes tipos de cortes, de carnes, de técnicas, de acompanhamentos, de entretenimento, como shows, como... a gente vai lançar o livro lá, tem shows, tem uma área aqui incrível, porque essa edição do Churras vai ser no Olivas de Gramado, que é um espaço novo que o Pedro Bertolucci está abrindo, que se chama Olivas de Gramado, porque ele está... Ele está plantando oliveiras. Plantando oliveiras e é um lugar belíssimo. A gente está de frente para um cânion ali daquela região mais próxima da seda, de Gramado, onde a vista de lá é única. por Gramado ali você não tem uma vista tão bonita quanto a partir ali do Olivas de Gramado. Então, é um espaço onde as pessoas vão estar de uma forma muito dentro da natureza, numa vista incrível, com muita fumaça, muito churrasco, muita bebida. Mas é o seguinte, eu chego lá, eu vou ter fogo de chão, vou ter churrasco de vala, eu vou ter parrija, eu vou ter as diferentes maneiras, eu tenho uma ideia do que está no livro, por exemplo? Sim, ali tem diferentes técnicas, lá ainda vai ter defumação, pitch de defumação, que é uma técnica que é usada muito nos Estados Unidos, que é o assador que é um assador de caxias, que já ganhou um prêmio nacional sobre isso, que é o Bueno também, o Rodrigo Bueno. O Rodrigo Bueno. É, conhece. Então, ele vai fazer o brisket no pitch de defumação, com, por exemplo, um feijão texano, traz também técnicas diferentes de churrasco. Ele ganhou o BBQ, não é? Não, 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 é o Fernando Schima, desculpe, eu estou confundindo, eu estou confundindo. O Fernando Schima ganhou o BBQ, o BBQ Brasil. que ele tem um evento também em Gravato, porque esses eventos de churrasco, quando eu participava, eu sou a única participante hoje da Churrascada, que é o primeiro festival no Brasil, e é o maior mesmo que tem no Brasil, que é de São Paulo, a gente, eu voltava para cá, e a gente, como o churrasco já está tão parte do nosso dia a dia, que o churrasco como entretenimento, como um grande festival, não aconteceu. A gente não percebia. Não percebia. Então, o churrasco foi o primeiro que trouxe esse modelo de evento. Só que a gente tem uma particularidade aqui no Rio de Janeiro, a gente tem também grandes assadores, a gente tem parceiros, que são as associações de carne, como a Associação Brasileira de Angus, a gente tem também parceiros locais, isso é muito legal, porque Gramado e Canela tem grandes restaurantes, tem, por exemplo, Galas, que é um ponto de referência quando o pessoal quer ir lá comprar carne, chacutaria, as linguiças tradicionais de lá, eles vão estar com uma estação como o Armazém 845, como o Malbec, então vários empreendedores locais se mobilizaram também para estar fazendo... Qual a expectativa de público no evento? Ao redor de duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Comendo e bebendo e dançando e... E aprendendo as técnicas. Aprendendo as técnicas, vão ter palestras, vão ter cursos, é bem bacana. Legal demais. bem diferenciada. A gente vai lançar o livro lá também. Legal. Me diz o seguinte, bom, aí o livro está no Galpão Crioulo aqui no Parque da Harmonia, o livro vai estar lá, livrarias. Então, a gente está... Venda por internet. Então, a gente está terminando essa edição, que foi feita pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio do Barrissou, da Tramontina, do Florianópolis Silva, não vai esquecer ninguém. Não vai esquecer ninguém. Bolar, Polar, Supra, o Ministério da Cultura, o Governo, o pessoal da Quatro Projetos, a todo mundo. Não esquece ninguém, patrocinador é importante. É super importante, para viver, que conseguiram tornar isso realidade, também, viabilizando, talvez, a Lei Ronet, que está sendo tão atacada, mas é fundamental para projetos como esse e tantos outros que a cultura no nosso país é tão... E aqui, nesse caso, é preservação da nossa memória mesmo. É, preservação da nossa memória. Então, depois que terminar essa edição, essa primeira impressão e única impressão pela Lei Ronet, nós vamos, nós adquirimos os direitos de impressão do livro. Então, nós vamos fazer uma impressão, aí sim, para distribuir em livrarias, para distribuir em casas de carne, em boutiques de carne por todo o Brasil. Tá, mas é o seguinte, não é aquele... Mas pelo site, deixa eu terminar, pelo site www.almadapalavra.com.br já podem ser feitas encomendas, reservas de... Tem uma loja virtual ali para essa próxima edição. O livro é lindo, mas não é aquele livro para deixar ele em cima da mesa, tá, gente? É o seguinte, é para você... E também não é um livro que tenha receitas. Você não vai aprender a churrasco, a fazer churrasco, mas o que você vai aprender é a história do churrasco e as diferentes maneiras que cada região do Rio Grande do Sul faz o seu churrasco. Exatamente. Vocês foram fazer a história do churrasco. Fazer a história. Olhar para a nossa cultura. Olhar para a cultura mesmo. Qual é o churrasco, assim, das técnicas que tu olhou? Primeiro, qual é o que os gaúchos mais aderiram? Qual é o mais presente? Tem alguma característica, assim, de uma região específica? A região tem um jeito, assim, eu diria... Nós em Porto Alegre fazemos o quê? O mais parecido com o quê? Olha, eu vou te dizer que de uns tempos para cá, e tu sabe disso, a Paris já tomou conta. Tá. Sou um presente. Sou um. Então, os espaços de churrasco continuam sendo a churrasqueira tradicional. Aquela de espeto, né, com três alturas onde tu pode fazer uma técnica que é da churrasqueira, que é pode tanto assar quanto grelhar. A Paris já tinha da oportunidade só de grelhar. Então, são cortes menores que hoje o mercado já oferece, diferente da nossa época que eram pedaços de vazio. A gente não tinha porções. Hoje o mercado, ele... de cortes e de padronização evoluiu bastante. Exatamente. tem compra... mesmo no supermercado ou numa casa de carnes, tu encontra um pedaço de entrecô, né, de... de prime rib ou de tibon. cortes já... assado de tira, não é só aquela costela grande. o que tu pode fazer numa parrija? Então, a parrija, ela está... eu diria que é o novo churrasco, é a nova forma. A parrija é que ela se adaptou muito... Eu acho que é muito também a questão do apartamento que ela facilita, né, eu acho que ela facilita o manuseio das coisas. E aí, no meu caso... Muito rápido. No meu caso, é uma casa, mas é muito mais rápida, é mais prática. Então, pensa em pedaços pequenos, muito rápidos de fazer. Exatamente. Então, tu consegue interagir mais com os teus cuidados. Está tomando conta, então. Está tomando conta. A parrija é uma tendência que antigamente se dizia, né, o gaúcho, se não é no espeto, não é churrasco gaúcho. Certo. a gente foi comprovar que toda a região da fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai Argentina é só a parrija. Eles não... Espeto é muito raro, né? Precisa dar uma foto... E aproveitamento também. A foto de capa é belíssima. E aqui é o seguinte, né, esse espeto aqui, que espetáculo. Isso aqui é lá nos aparatos da Serra que a gente foi lá no Parador Casa da Montanha com essa dor muito bacana que é o Marcelo Sartori e ele fez um churrasco que ele faz tradicionalmente todos os finais de semana. Então, fui buscar também personagens que eu já conhecia, que eu admirava e que estão distribuídos pelo Rio Grande do Sul. A gente já falou um pouco de acompanhamento. A maionese, a salada de batata, é o acompanhamento número um ainda, né? Existem outros que estão tomando conta. Está mudando o acompanhamento? Olha, eu acho que a gente tem a salada de maionese que é uma tradição muito da cultura alemã. Alemã. incorporou isso. Nós não tínhamos antes a salada de batata, Exatamente. A salada de batata, a mandioca, a batata doce mesmo, a batata, a abóbora cabochá, são acompanhamentos que a gente tinha, mas a salada de batata não. É uma influência muito da cultura alemã. E eu acredito, sim, que é um acompanhamento que é tradicional no churrasco. Hoje ainda é o mais usado. Está vindo muito ainda, que já está crescendo bastante. São os legumes, são... Eu sempre, né, que eu dou aula... Na grelha. É, na grelha, mesmo no espeto. Eu mesmo, com uma churrasqueira tradicional na minha casa, que eu tenho uma churrasqueira na sala, eu uso grelhas, várias grelhas, diferentes alturas para botar... Cebola, tomate, pimentão, abobrinha, abóbora, manjela, ele vira a torta, vai... Aí é que está. Sempre que eu dou aula e as minhas alunas estão aqui, o que a gente faz? Eu digo, inventem, tirem tudo que vocês imaginam do foro e do fogão e levem para a churrasqueira. Você falou na cabuchá, o argentino, por exemplo, a calabaça, né? É. O acompanhamento é o acompanhamento talvez mais... Não sei se é tradicional deles, mas está sempre presente. É. Se você vai numa casa argentina, está sendo recepcionado em uma casa argentina, está ali. na carne, mas tem uma calabaça. Quer dizer, está ali. Exato. E a fronteira trouxe isso, né? Nossa fronteira aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho observado? Que a cultura da churrasqueira vai se transformar na cultura da parriga. Isso vai ter uma migração muito forte. A tendência é a parriga. É mais fácil de fazer, é mais rápido também, porque os cortes, o que acontece? A cultura dos açougues também está mudando. Mesmo os açougues, eles já estão porcionando mais os cortes. Tem toda uma transformação de mercado. O consumidor, ele já sabe, né? Alguns cortes que ele quer, ele já sabe, ele quer com essa origem, com essa qualidade, ele quer com mais marmoreio. Está havendo uma transformação enorme sobre isso. O consumidor, ele já sabe... Nós estamos ficando mais exigentes, aprendendo mais com isso. Para você ter uma ideia, né, Felipe, ter uma ideia, a produção de carne de qualidade no Brasil e de commodity, que é para o dia a dia, ela é... De qualidade corresponde a 1,5%, 2%. Muito pouco ainda, então vai crescer muito. Pela evolução genética, pelo investimento do pecuarista, em qualidade, porque requer todo um manejo incrível. A evolução da genética do gado do Rio Grande do Sul é um negócio maravilhoso. O que a gente tem feito nos últimos 30 anos, dá para dizer assim, e é interessante, porque nós da cidade, a gente tem essa oportunidade quando a gente vai, por exemplo, lá da Spalter, é aquele negócio bem assim, não é isso, porque ali a gente vê o gado melhor da genética do Rio Grande do Sul, ali vem já o que venda, mas aquilo que está ali, aquele gado que está ali, é o gado que hoje está no campo. O pessoal investiu muito em genética, a gente ganhou muito, 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 muito. Olha, os nossos produtores estão de parabéns. Estão de parabéns. E também, se deram conta que eu acho que é um crescimento também de instâncias que se especializaram em genética, a gente tem muito isso na região de Uruguaiana, Alegre, que são instâncias que, hoje, vendem genética para todo, nessa região da Campanha e do Pampa, vendem genética para todo o Brasil. Então, o que a gente vê acontecendo em grandes rebanhos, no Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, lá para cima mesmo, no Pantanal, mesmo São Paulo, tem esse DNA que sai daqui. Ricardo Orlandini, nosso diretor, diz o seguinte, não vão falar de cordeiro, rapaz? Como é que é isso? Churrasco de cordeiro. Aí é que está. Isso é fronteira. Nós temos um rebanho de cordeiros, a gente tem uma, mais na região da fronteira, aquela região de livramento, onde tem maior rebanho de ovelhas. Alguma coisa aqui, perto da serra, também tem alguma coisa, mas o gaúcho, ou ele gosta, é um brasileiro mesmo, ou ele gosta, ou não gosta, não é como o garfinho. Eu que gosto. Eu amo o cara de ovelha e para mim é a preferida, para a gente, na verdade. Mas eu acho que é assim, por exemplo, você sabia que, mesmo sendo aquela região de livramento, a maior concentração de rebanho de ovelha não tem um frigorífico que é abatido? É mesmo? Não tem. Então, imagina a dificuldade para os produtores de poderem terminar um produto e distribuir no mercado. O mesmo está crescendo, por exemplo, o suíno está crescendo. São Paulo, que é um estado muito... Você sabe que eu não tinha percebido isso, até porque eu não tenho dificuldade de conseguir carne de cordeiro, então, como eu tenho acesso à carne de cordeiro, eu não tinha parado para pensar isso. Tem esse problema de distribuição. A gente está falando de uma ponta da cadeia produtiva que é da porteira para dentro, mas da porteira para fora passa por alguns... Em algum momento do livro, você chegou em algum local que, vamos fazer aquele churrasco de cordeiro e aí foram lá e mataram... Não, isso não chegou. Isso não chegou. Não, porque a gente poderia ter ido, por exemplo, lá quando a gente foi no Silva, no Figurifico, se eu pegar uma desossa, que é linda, que tem uma armureia, uma gordura, a carcaça bem acabada, que é o nosso animal daqui do Pampa, mas a gente pegou num outro momento. Porque o nosso objetivo é olhar, é ter um olhar em alguns pontos da cadeia produtiva, olhar, a gente pegou alguma coisa da porteira para dentro, mas pegou da porteira para fora e depois na ponta final que é para o fazer e o consumir. Só para fechar com a questão, churrasco de cordeiro é âmio ou deixo, é isso? Tem muita gente que tem esse preconceito, o cheiro, tem ainda porque eram os borregos, como eles eram abatidos hoje em dia, mesmo a carne de porco que antigamente tinha esse medo de comer carne de porco porque não sei o que, porque é crua, hoje em dia evoluiu muito. A sanidade animal, a precedência, o cuidado, o abate, tem todo um sistema por trás que evoluiu bastante, muito. Então, não tem mais por que se preocupar com isso, obviamente que tem que ter o CIF, todas as certificações de prefeitura, de estado, de governo federal, que é o CIF, mas existem alguns preconceitos sobre alguns tipos de carne. Mas o que é interessante é que olhando para o que a gente cuida e o que a gente não cuida, o Rio Grande do Sul poderia ser um celeiro de produção de ovinos também. Só que exatamente isso que nos falta. Tem o que está no livro, que é o Atílio, ele é dono de uma fazenda lá muito bonita, que é o Las Palomas, que é uma, ele criou um lugar de turismo rural também, que ele tem uma criação e ele produz carne de ovelha, mas ele diz que não existe o frigorífico aqui por perto. Então é uma barbaridade. Que barbaridade, Tchê. Exatamente, Tchê. Então assim, a gente está ali do lado do Uruguai e da Argentina, o Uruguai é um grande produtor de ovinos, acaba sendo, a gente acaba importando muita coisa por não ter um processo, um sistema onde valorize e dê condições do pecuarista poder dar continuidade ao seu investimento. Não é o objetivo do livro, o livro não é de receitas, por sinal, tem muita coisa de receita, ela fazendo churrasco no YouTube, vai lá no nosso canal do YouTube, aqui também está rolando imagens ao longo do programa, me diz o seguinte, sal fino, sal grosso, sal temperado, como é que se acha? O que quebra? Porque cada um faz, salmoura, antes de começar aqui o programa, eu estava falando do meu pai, por exemplo, tem a memória do seu Romeu fazendo uma salmoura e fica uma carne bonita, né? E aí? Tudo é válido, tem um segredo? Olha, pelo que a gente acompanhou, né, das diversas regiões, não tem, não tem certo e errado. A lei do churrasco no Rio Grande do Sul, existe uma lei que foi sancionada pela Ableia, que diz assim, que churrasco gaúcho é... Até isso tu foi estudar. O churrasco gaúcho é no espeto ou na grelha com sal grosso, com sal grosso, ponto. Ah, na lei é sal grosso. Na churrasqueira ou na parrija, na grelha, com sal grosso. Eu sou fora da lei. temperada. Eu sou fora da lei. Não, é uma carta temperada. Tu é uma fora da lei. Eu sou uma fora da lei. Mas o que significa sal grosso, né? Sal ponto, sal. O gaúcho, ele é tradicionalista, ele usa sal. Tá. O sal grosso, tanto que a gente também descobriu que o sal que é dado para os animais, para o gado, é o sal que se usa no churrasco também, que é um sal mais fino, um pouquinho. E eu gosto muito do sal entrefino, que é o sal de parrija. Adoro o sal parrijeiro. Aquele que não é o grosso. Eu só uso esse. Tá. Mas eu só uso sal. Eu gosto de temperar a minha carne com sal. Tá. Só. Né? Mas a gente vê nos diferentes lugares que se salga... Tu salga antes... Eu gosto de salgar antes. Antes do fogo. Antes de colocar no fogo. Camadinha de sal fino, entrefino, que é o que tu usa, tal, dá uma descansadinha e vai para o fogo. Isso. É isso. Nem assim, pode ir direto no fogo. Pode ir direto. Coloco ali. Sim, mas... Tá, bota ali. E vai para o fogo. Tem gente que salga depois. Tem gente que assa. Argentinos, uruguais, em alguns casos, eles assam, tiram, colocam. Não existe certo e errado. Tanto que a gente vai para a fronteira, tem a salmone, eles ainda usam uma garrafinha com água e sal para poder salgar a carne. A gente vai para... Como eu te falei, ali na... em Travessão Carvalho, onde tem essa cultura forte italiana, o tempero que eles usam para o Menarosto, eles colocam na costela. Então, a costela com temperos como salve, alecrim, que para a gente é um absurdo. Mas essa... Eles pegaram a cultura do gaúcho, da costela e incorporaram um sabor para eles familiar, que tem uma memória afetiva. E a gente vai já para a Serra, é outro, eles usam sal grosso. Então, assim, não existe certo e errado. Existe um resultado. Eu sempre digo que você pode fazer perto do fogo, com labareda, com brasa, mas o que muda? Qual é o ponto que vai dizer assim, está bom ou não? E quem vai comer? Certo. É o prazer. A tua esposa gosta muito de torrada, é o prazer. Eu acredito, assim, que existe um ponto, né? O churrasco, para ele ficar bom, ele precisa ter uma reação de mailar, que a gente chama. O que é isso? A reação de mailar é um químico que ele estudou a reação da crosta, desse dourado que se cria. quando tu faz, por exemplo, que é o sabor umami, que é o quinto sabor, tem o doce, o salgado, o amargo e o azedo. E um japonês descobriu o quinto sabor, o umami, que é o sabor perfeito, que é do leite materno, do bifinho da avó, do feijãozinho da mãe, aquilo que a gente come, do churrasco perfeito, que dá aquele prazer absoluto, absurdo. Em tese, é aquela crosta? A crosta perfeita. Então, eu sempre digo, em busca da crosta perfeita. Tá. E aí, o seguinte, vermelhinho, tem que ter uma vermelhidão, tem que ter uma suculência. É, o rugoso, né? O rugoso. Que chamam os uruguaios. Tá, o rugoso. Sanguinho, sem sanguinho, como é que é? É que o sangue, ele é a suculência. Pois é. Eu gosto, eu gosto, é, eu gosto do corte, aquele sanguinho. aquela... É, é que o sanguinho, na verdade, ele é líquido, ele não é uma... Ele é uma suculência da carne e ela tem um ponto para isso. Se ela passa demais, ela perde a suculência. Se ela é de menos, ela fica crua. No Rio Grande do Sul, o gosto do gaúcho não é tão cru. Lá para cima, São Paulo, eles gostam, moibugindo, como a gente chama. Tem algumas pessoas que me assustam. Eu chamo de ponto chefe, que é aquele ponto onde tem o dourado absoluto por fora, mas por dentro ele guarda esse vermelhinho com a suculência. Aí eu... Que é o perfeito. Para mim é o perfeito. Exatamente. Então isso tem um olhar, tem um tempo para isso. Tá. O mais difícil do churrasco é o fogo. É o que a gente tem que estar mais atento, assim, depois, claro, tem que estar atento à carne e tal, mas... É, o fogo... Tudo começa pelo fogo mesmo. As pessoas... Tem gente que dá pouca importância para... É, depois que a gente escolhe a carne, tem que ser uma carne boa, tem que ser uma carne de qualidade. O fogo, o que acontece? As pessoas, elas não têm paciência e o fogo... O assador, assadora... O segredo de ser um bom assador ou assadora é a paciência. Porque a gente não está lidando com o fogo, né? Como no forno e no fogão que tu liga um botão e que vai permanecer o tempo inteiro no mesmo nível de calor e tu esquece. Tu pode deixar ali uma panela de pressão por duas horas, se tu quiser, ou fazer um molho lá que pode ficar cozinhando. Tem gente que cozinha até 48 horas, 72 horas, mas tem um foguinho baixo ali que é constante. No churrasco, que é esse fogo primitivo, a gente tem que interagir o tempo inteiro com esse fogo. Senão ele vai baixar. A combustão acontece assim, né? Sim. Ela sobe, ela demora um tempo para subir, ela se mantém e depois ela cai. Então, o segredo do churrasco é manter essa combustão sempre constante, né? O calor perfeito. Então, a interação do assador qual é a temperatura do calor perfeito? Quando a gente põe a mão perto do fogo e põe até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e aguenta. Tá. Se botar a mão e botar 1 e queimou, vai queimar a carne também. Tá. Então, deixa até 20. Teste, chega lá na tua churrasqueira, lá, 1, 2, 3, 4, 5, opa, tá queimando, tira a mão. Tá perfeito. 1, 2, opa, tirou, 1, 2. Tem que cuidar muito que pode queimar a carne. Então, é um fogo, mas essa interação com fogo, esse fogo constante, como é que a gente faz ele acontecer? Colocando combustível ali, ou seja, colocando uma outra pedra de carvão durante o churrasco. Essa é a minha outra pergunta, carvão ou lenha? Então, se tu tem mais tempo, pode usar a lenha, ela demora um pouco para se tornar brasa, o ideal que eu vejo para um churrasco ficar bom, obviamente, porque a gente não tem acesso à lenha boa, antigamente tinha, hoje em dia é proibido cortar. O que a gente tem? A gente tem a cássia, a cássia negra, eu acho, a cássia rosa e o eucalipto, que não são lenhas que defumam, que deixam um sabor na carne, ao contrário, elas deixam mais a fumaça, mas isso, se a gente tiver, e hoje já tem no mercado, lenhas feitas especialmente para defumação, que são as frutíferas, macieira, jabuticabeira, laranjeira, mas que são de poda, então elas podem ser usadas e tem já empresas que cuidam disso. Então é importante a gente cuidar lenha para não ser uma lenha que só vai dar um cheiro, um sabor de fumaça, só sem dar aquele paladar mais rico que a lenha pode dar. E, bom, como tem lá em Pelotas, que a gente vê eles fazendo na trempe com a labareda embaixo. então esse mito de que não pode ter labareda também, há alguns casos. Eu gosto muito de usar carvão, com algumas, depois, algumas toques de lenha de defumação, mas o carvão, ele já está num processo de combustão mais acelerado, ele já houve uma combustão, então ele traz a brasa mais rápido e eu consigo manter essa brasa, que é esse calor, por um tempo, e só alimentando com algumas pedras para poder, que esse calor não baixe, se mantenha constante, que esse é o segredo, mas paciência realmente é algo que toda essa dor, essa dor deve ter. Não vá fazer churrasco com pressa. Não, jamais. Esse é um conselho então certo que a gente pode ter. Um tom de marrão, uma caipirinha. Os gaúchos e o churrasco, uma jornada ao redor do fogo, a curadoria, pesquisa, idealização da Clarice, textos e edição do Ricardo Bueno, fotos da Karim Mandeli, a disposição no Galpão Crioulo aqui em Porto Alegre, no Parque da Harmonia. Quem vai a Gramado o 8 de dezembro tem o churras em Gramado, também pode adquirir lá ou já pode fazer encomenda pelo site? www.almadapalavra.com.br Olha isso. Obrigada. Obrigada, Felipe. Adorei te rever. A gente tem que fazer o seguinte, um dia, todo mundo já fez isso, já alugou ela, então um dia eu vou alugar ela, ela vai fazer isso no churrasco. Porque eu só entrevisto ela longe de churrasqueira. Prazer. Boa te ver. Prazer, prazer mesmo. Beijo. Clarice Schwartzman esteve no nosso bate-papo desta semana, obrigado a você pela sua audiência, siga aqui no BATV e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, nosso Twitter e é claro, no nosso canal do YouTube onde esse programa está disponível. Obrigado mais uma vez a Marlene Wolf da Casa Bonita por nos recepcionar. Até a próxima semana. Tchau. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.